Meus lindos, estamos com o grupo no Whats pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc, inclusive Playstation 5 por preço oficial quando tiver lançamentos, então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar de coisas que irritam os jogadores de Elden Ring, coisas que são um tanto irritantes aí, tanto pros jogadores quanto pra mim também, eu também sou jogador obviamente, mas são coisas que também me irritam bastante, tá? Aqui temos coisas que irritam por falta de realmente ser algo que faltava um polimento, outras são coisas irritantes mas que fazem parte do jogo mesmo e é feito meio que pra ser irritante, que é aquela irritação que você fica meio irritado mas você entende que isso é parte. Vocês vão entender quando eu chegar lá. Então antes de começar o vídeo não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, puxa o banquinho e vem comigo pro vídeo. Uma das coisas que mais irrita está na questão do mapa. Os mapas deveriam ter indicadores de quais brincadeiras, não é isso. Os mapas aqui, eles tem um sério problema que isso aqui eu já reclamei, acho que uns dois, três vídeos, quem assiste todos aí já tá ligado, que é o fato de você não conseguir abrir o seu mapa enquanto você está num combate. Isso é insuportavelmente chato, cara. Porque, tipo, você pode abrir o menu quando tu tá em combate, você vai apanhar se você fizer isso durante uma luta, você vai apanhar, mas você pode abrir o menu. Por que que eu não posso abrir o mapa? Me dá um bom motivo, não faz sentido, por mais que eu aceite tomar golpes ou simplesmente, sei lá, eu tô no mapa e eu tomei um golpe, ele automaticamente fecha aquele mapa e me coloca no jogo pra eu ver que ia acontecer alguma coisa, sabe? Era um tipo de implementação que eu acho que dava pra fazer, mas não dá. E isso é meio chato, porque às vezes você tá até longe do inimigo, mas se o inimigo tá em alerta, você não consegue abrir o mapa. Às vezes o inimigo tá lá longe ainda, só que não acabou de tocar a música de batalha nem nada ainda, então o jogo ainda detecta que o inimigo está em alerta e o mapa está bloqueado. Até entenderia também se eles não deixassem você dar fast travel, porque você tá no meio de uma luta, mas deixa eu abrir o mapa. O jogo, ele bloqueia a fast travel em alguns momentos, mas você consegue abrir o mapa e você vê que tá um risco vermelho porque você não consegue viajar. Então dava pra gente fazer essa implementação, é algo muito chatinho, principalmente quando você tá buscando um caminho pra ir e você precisa estar toda hora consultando o mapa e do nada você vai, o inimigo entrou em alerta e você fala, putz. Agora tem que fugir, esperar, e às vezes você foge pra uma direção oposta pra que você ia pra você abrir o mapa e conferir. É muito chato. Junto com isso, tem outra coisa que eu achei bem chatinha, que é a velocidade do cursor no mapa. O mapa é grande e às vezes você quer correr com o cursor até lá, o cursor demora. Eu não lembro qual jogo tem isso, mas eu lembro que tinha um que você apertava o R2 e o cursor andava mais rápido. Então você tinha essa opção quando você tava navegando pelo mapa ali com a setinha, você apertava o gatilho e o gatilho simplesmente deixava o mouse mais rápido, a seta mais rápida e aí você ia até aquele ponto muito mais rápido. Isso aí é um detalhezinho mais simples, mas ainda assim se você tá lá no sul do mapa e você quer ir lá pro norte, você fica lá esperando aqueles 5 segundos, 10 segundos pro mouse chegar lá em cima, sabe? Então, são duas coisinhas aí que irritam em Aldering. Outra coisa que irrita muito, eu já vi muita gente reclamar também, é a posição dos vendedores ali na mesa redonda. O que acontece? O ferreiro e a menina Rodrika que fica ali pra fazer upgrades nos seus espíritos e upgrades nas suas armas, eles ficam no mesmo lugar, beleza. Só que a NPC que você pode comprar pedras ou os itens pra você upar, os summons, fica lá do outro lado da mesa redonda. Você tem que andar até lá. E por que isso é ruim? Porque, pô, às vezes você vai lá e você fala, opa, eu não tenho essas pedras, faltam tal quantidade de pedras. Falta, sei lá, 7 pedras pra eu upar. Aí você vai, anda até a vendedora pra comprar com ela, se você já pegou os sinos, você vai lá e compra pedras. Aí você chega lá e fala, opa, eram 7 ou eram 8 o que eu precisava? Aí você compra 6, sei lá. Aí você volta e você fala, ih, faltou uma. Aí você tem que andar lá de novo. Então, ela era um NPC que pra mim deveria ficar do lado do ferreiro, que ficaria numa posição excelente. Porque você fica consultando ela, vai no ferreiro. Consulta, vai no ferreiro. É muito melhor, né? E o mesmo vale pra Rodica, que vende negócios de sumo, porque ela é muito mais simples. Por mais que a distância não seja extremamente longa, ainda seja uma distância chata. Se você não tá acostumado muito com a mesa redonda, ela é uma área meio confusa, porque as entradas são meio parecidas. Então, você ainda demora um pouquinho achar ela e voltar pro ferreiro ainda, quando você não tá acostumado. Então, é algo meio chatinho, que eu acho que poderia deixar os NPCs ali de venda e de smithing pertinhos do outro, né? Não custava. Ficaria melhor, né? Outra coisa que nós temos aqui, e isso aqui é aquele que eu falei, é um negócio que irrita a gente como jogador, mas é o que faz parte do jogo e da progressão do jogo. Mas não deixa de ser irritante. Que é a pergunta que você faz. Como eu chego lá embaixo? E eu sei que muita gente ficou com essa pergunta de como chegava naquele pote gigante lá em baixa em Kylid. E você ficou, caramba, como eu chego lá? Olha, eu morri várias vezes tentando chegar, achando que era por ali mesmo que você chegava. Eu fiquei, eu acho que uns 40, 50 minutos, rodeando aquela área. Falei, pô, deve ter algum pontinho, algum local aqui que eu ainda tô vendo, que deve ter algum daquele negócio de ar ali, que amortece a queda, pra eu cair. Eu achei até uma dungeon assim, tentei esguerar com cavalinho ali pelas paredes, e tudo que acontecia comigo era falecimento. Então ele tem um, esse aqui, que era até uma brincadeira que eu fiz, que no Breath of the Wild, você olha aquelas montanhas gigantes e fala, caramba, como que eu chego lá em cima se eu não tenho estamina o suficiente? Já no The Ring, você pergunta ao contrário, como que eu chego lá embaixo? Porque você não tem paraglider. Então, isso acontece muito, principalmente em Kaelid aconteceu, aí eu tive que descobrir que era lá pelo subterrâneo, que você saía lá na parte de baixo, que aí você ia até o jarro, então tem isso, e você fica ali naquela fissura, tentando descobrir caminho pra descer, às vezes você fica meio irritado, meu Deus, cara, acho que não é aqui, você perdeu 30, 40 minutos de descobrir como descer no negócio, e é bizonho, né? Irrita um pouquinho, depois você tá muito tempo buscando o caminho pra descer. Cara, isso aqui é algo que a Fron deveria ali arrumar, eu não sei se isso arrumou, porque na época que eu joguei isso aqui não tava consertado, e eu vi muito, mas muita gente reclamando disso, que são mensagens em cima de locais importantes. Algumas vezes você consegue apertar o botão pro lado, que permite você alternar, né, entre a mensagem e entre a ação que você quer fazer, seja abrir uma porta, subir uma escada. Mas também tem momentos que os caras conseguem colocar a mensagem num ponto que essa função não aparece, então a mensagem fica em cima da fogueira, por exemplo, do local de graça, e você não consegue acessar o local de graça, cara. Isso é realmente mega frustrante, e os jogadores que não manjam muito, acabam ficando sem saber o que fazer, sabe? Mas o jeito, o único jeito é você ir lá e jogar offline, colocar o jogo pra ficar offline, e aí você fecha e abre o jogo, e aí as mensagens não vão estar lá, porque você não vai estar mais online, e aí você consegue acessar o local de graça. Uma forma, um workaround ali, meio muito chato de fazer, né? Um problema que você tem que resolver ficando offline, e aí depois se você quiser você volta online. E também tem gente que faz isso em frente de escadas, né? Você fica tentando achar a posição, você fica um tempão perdendo tempo ali, tentando sair da mensagem. E nossa, isso é extremamente chato, cara. Bem irritante mesmo. Eu não sei se eles arrumaram esses patches recentes, porque eu não tenho jogado online assim, eu não tenho tido esses problemas também das vezes que eu joguei online, né? Mas eu vejo muita gente reclamando, eu via pelo menos muita gente reclamando disso. Dessas mensagens, trols aí em cima das coisas que você não consegue fazer as suas ações. É triste de viver, né? E meus queridos, esse aqui é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, deixa aqui nos comentários as coisas que te irritam também, que eu não deixei aqui, né? Neste vídeo. E é isso, eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e tchau! Tchau!